Tudo bom, querido? Tá ótimo. Como é que foi a sua virada de ano? Foi legal? Foi muito bom, né? Continuo entusiasmado com a vida, né? Que lindo! Mesmo porque a vida é assim, tem que estar entusiasmado 24 horas por dia, né? É verdade. Se puder, até um pouco mais. Que bonito isso! Eu vou estar passando hoje aqui para seu telespectador, é umas quatro maneiras de estar fazendo o queijo coalho, mesmo porque o queijo coalho é tudo de bom, né? Então, vou estar passando aqui hoje para as donas de casa, como está fazendo e até os amigos, o pessoal que gosta de pescar, né? E para os donos de casa também, que não sabe muito o nome desse jeito. Então, pega papel, pega caneta e vem para cá agora, vem! Culinária. Oferecimento. Moinho Arapongas, desde 1964. O que vai primeiro? Oxe, Aline, você trouxe uma churrasqueira para mim. Sim. Vamos estar fazendo aqui o queijo coalho na Giscan, né? Eu improvisei aqui uma grelhazinha, porque o acabamento dela aqui é outro. Mas eu improvisei aqui uma grelhazinha, porque a gente está no estúdio aqui, né? Então, eu improvisei. Isso aqui é para quando as pessoas quiserem fazer assim, na sacada do apartamento, ou mesmo em casa, para poucas pessoas. Ou até na beira do rio, né? Quando for pescar. E se for fazer assim para grande quantidade de pessoas, aí pode estar utilizando na churrasqueira. E precisa ter aqui uma concentração para estar virando ele rapidinho, né? Para não grudar. Para ele não grudar e deixar ele com essa texturazinha assim, para ele ficar todo bonito, né? Todo simpático. Tem diferença de fazer assim na grelha do que fazer na frigideira? Não, ele tem diferença. Só que a diferença é muito pouca, né? Basta a pessoa gostar do que faz e ser delicado, porque aqui tem a questão da concentração para não deixar, né? É, porque ali grudou um pouco, né? Sim. Passar óleo aqui e resolve. Grudou um pouquinho. Não, isso aí não deixou de ser uma falha minha de estar virando constante. Sim, porque se eu... Tantinho. Entendeu? A gente perdoa, porque a gente sabe que é ótimo. Não, tá tranquilo. Tranquilo. E você sabe que a família, a reunião de família e de amigos não encontraram ainda uma forma melhor de que fazer um churrasco, né? E no churrasco hoje em dia não pode faltar o queijo coalho, inclusive pão de alho e etc. Eu vou estar mostrando hoje aqui para a dona de casa umas quatro opções. E daí na frigideira... Na frigideira a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu ligar para você que ela tem um truque, ó. Aí sim. Pronto. Então olha só, o queijo coalho ele vem assim, né? Que a gente encontra nos supermercados por aí. Dessa maneira ele em espetinho. Você vai tirar o palitinho? Vou tirar o palitinho para estar fazendo ele aqui. Mas é encontrado também esse outro tipo de queijo coalho que só muda a embalagem, né? Por que que um é mais branquinho que o outro? Sim, isso aqui é questão que um é pré-cozido e o outro não. Qual que é pré-cozido? O branquinho? O branquinho. O queijo coalho ele é a base de coagulação e ele é fermentado, né? Diferente daqueles queijos que vêm lá do fundão do Nordeste, que inclusive é muito bom também, que é só cozido, né? Porque ele dura mais, né? É como se fosse a manteiga de garrafa. O que que é esse daqui que você trouxe aqui, Alencar? Isso aqui, tudo que você pode estar utilizando... Para comer com ele? Para comer com ele, né? O que que você tem ali? Que vai ficar... Ali eu tenho cobertura de sorvete. Eu tenho cobertura de sorvete. Sério? É sim, sorvete massa. E eu tenho aqui uma pimenta, um molho de pimenta e eu tenho aqui um aguardente, né? Nossa! E daí... Três coisas totalmente diferentes. Sim, totalmente diferentes. De cobertura de sorvete, né? Vai ficar bom esse negócio? Não, não fica bom. Eu posso te garantir para você que vai estar agradando todos os paladares o mais apurado possível, né? Olha só como é aquele que fica, né? Olha só. Tem que ficar moreninho. Tem que ficar assim, né? Tá. Mas não é só essa receita que Alencar vai ensinar, não, gente. Tem uma com petit gâteau aqui que é incrível. Para você degustar o queijo coalho com o chocolate do petit gâteau. O que é o cuspimento primeiro aqui desses três? Olha, pode pegar aquele que você desejar, aquele que você se sentir de colocar, por favor. Ah, eu quero levar um de cada. Então, por favor, eu vou estar colocando para você aqui. Então vai. Vou falar. Vai de conta que isso daqui você está num churrasco. Tá. Você está saboreando ele durante um evento na casa da sua família lá num churrasco. Tá. Mas isso tudo corta um pedaço menor. Um pedaço menor. Você está preocupada com a beleza? Não se preocupe com isso, não. Isso já deu, se deu já gratuitamente, né? Tá, Alencar, obrigada. Então, pode provar esse daí. Alencar, ele me ganha, sim. Esse daqui é com a cobertura. Gente, é cobertura de sorvete, Alencar. Que coisa esquisita esse negócio. Mas é saboroso, hein? É. É saboroso e vai conquistar você. Tá. E eu estou dizendo que estou com certeza. Estou torcendo. De pimenta, Alencar. Deixa eu ir colocando aqui o de pimenta. Acho que eu vou gostar mais do... Ah, não. O de pimenta você já colocou. Ah, a cachaça aqui, a aguardente. É, essa é uma aguardente, né? Bota o tanto que tem que ser aqui. Eu tenho aqui a quantidade pequena. Eu vou ficar bíblada. Não, não fica. Isso aqui é... Ah, isso aqui tem até uma lenda. Eu não sei se eu te conto, não. Porque você vai ficar muito vaidoso. Você pode ficar vaidosa, mas tem uma lenda a respeito do queijo coalho com aguardente. Ah, é? Qual que é? Diz que se for o homem que come queijo coalho com aguardente, se ele convida a esposa para comer junto, a ex-esposa, ela volta. Ui! É, ela volta. Agora tem um detalhezinho. Não pode deixar... Sério? Esquecer de dizer assim, eu te amo, né? Não pode deixar, porque... Olha, meu querido, faz o teste aí. Se algum dos telespectadores estiver numa situação assim, que faça isso. Queijo coalho com aguardente, convida a ex-esposa para comer no jantar e de repente ela volta. Agora, por minha conta, eu digo assim, não esqueça de dizer. Eu te amo, né? Ai, que bonito. Com certeza, né? De pimenta primeiro. De pimenta primeiro. Vamos lá. Olha, Encar, corta aqui, tá muito grande. Tá muito grande? Não vai demorar muito para mastigar. Tá bom, então. Por favor, não me enrola, não. Pode falar a verdade. Porque por onde eu tenho passado e tenho servido nessas condições assim, feito esse trabalho, as pessoas, se não estiverem mentindo para mim, a nota é 8 ou 9. 8 ou 9. Graças a Deus, eu tenho matado a pau. De pimenta arrasou. Pimenta arrasou. Agora eu vou nesse aqui, ó. Vai nesse daí. Cobertura de sorvete. Sorvete. Que pode ser de chocolate e etc, etc, etc. Digo que é surpreendente. Tô te falando, tô te falando. Isso aí é... Não é ruim não, mas eu gostei mais do de pimenta agora. O queijo, o coalho, ele veio mesmo para, sabe, para satisfazer aí um número absurdo de pessoas que gostam. Realmente. Agora para trazer o quê? Para trazer o ex de volta. Mas tem que convidar, né? Tem que convidar e não pode esquecer de dizer que te amo e etc, etc. Uma cachaça. Uma cachaça. Ah, cachaça é suave, achei que fosse ficar forte. Você achou que ia ficar de um, não? Essa é um... Ela é suave, não pode ser. E outra, esse horário aqui também não pode muito estar falando em cachaça, não. Não, ó, tudo delícia, tá? Mas eu só vou virar o zoninho depois que eu experimentar com o petit gâteau. Que seria com o chocolate do petit gâteau. Isso, que você vai aprender no próximo bloco. Próximo bloco, não. Daqui a pouco. Beleza. Com a Lenkart, tá bom? Então, vou para o intervalo bem rapidinho. Quando você se liga, 315, 390. Vai brincar comigo, já vem. Vou ter mais um copinho. Essa mistura aí que você vai fazer com o petit gâteau, meu filho, nunca vi isso. Sim, tem... Como é que é? Tem aqui uma novidade do... O chocolate desse petit gâteau, ele é um tanto assim meio que amarguinho, né? Tá. Os outros petit gâteau, ele é muito doce e dizem que ele enjoa. E nesse caso, não. Mas aí nós vamos acrescentar aqui o queijo de coalho que você vai provar agora com o chocolate do petit gâteau. Por que você fala queijo de coalho? É assim que fala? Sim, é que... Tem gente que fala queijo coalho. Eu falo assim. Queijo coalho. Tem vários queijos. Então, esse é queijo de coalho. Ah... É porque foi adicionado o coalho. Ah... Ele não foi coalhado naturalmente. Entendi. Ok? Ok. E o queijo de coalho pode ser feito, né? Eu queria acrescentar que pode ser feito com leite de cábulas, ovelha e vaca, né? Ó, o Alencar, no outro bloco, ele ensinou três formas de você consumir o queijo de coalho. Sim. Com cobertura de sorvete, que fica diferente, mas fica gostoso, com molho de pimenta e também com aguardente. Sim. Agora, o Alencar vai ensinar uma outra forma, que é com petit gâteau e sorvete, gente. Sim. Olha que coisa... Ele é doido. Não. Sabe o que é? É que convivendo aí no meio de todo esse pessoal que eu faço, os eventos para eles, meus clientes, eu tenho visto isso por aí e tenho acrescentado e colocado o meu dedo lá para estar dando uma melhorada, né? E o que acontece? Tem dado resultado. É? Tem dado resultado. E esse petit gâteau, ele é de procedência do meu próprio trabalho, né? Você que faz, né? Sim. Então, o que acontece? Eu criei essa ideia, passei para os clientes e foi absorvida a ideia e como é que diz a linguagem popular? Está matando a pau. Está matando a pau. O pessoal está gostando muito. Eu queria que você fizesse aqui, do seu jeito. Você dá aquela quebradinha. Aquela quebradinha. Aquela quebradinha. Espera aí, vamos lá. Vamos quebrar aqui, ó. Sim. Agora o pessoal que está malhando, está correndo na esteira, nesse exato momento, Carol Borba. Sim. Udilíce. E agora, tira, tira. Agora você vai pegar o queijo coalho. Com o negocinho aqui? Sim. E você vai fundir ele. O que é isso? Fundir é colocar, revestir o queijo coalho com chocolate. Ah, com chocolate aqui dentro. Exatamente. Vai fundir, você vai aqui dentro. Vai ser o queijo fundido. O queijo fundido. Como você funde o pedaço de carne no queijo, você vai estar fundindo. Tá. Está certo isso? Está certo isso. Assim? Sim. E o sorvete, vai junto? Não, depois. Esse aí é depois. E esse aí é agora. Ah, mas isso aqui vai ficar bom, né, cara? Eu quero crer que sim. Eu quero que... Como estranho. Você sentiu o sal, o amargo e o doce. Seria agridoce. Vou ter mais com pimenta. Não, mas não é ruim, não. Não. É que eu não estou acostumada com esse sabor. Sim, é a mesma coisa de você fazer uma salada agridoce, né? Então aí você está colocando o sal, o chocolate e a parte doce e o amarguinho. E o sorvete? Você vai ficar sorvete também? Ó, vou falar uma coisa pra você. Vou te falar uma coisa pra você. Você está com medo de não virar o zoninho pro Alencar, né? Roda as ofertas do Mufato antes. Depois eu vou te mostrar se eu vou virar ou não. Roda aí. Bem barato, oferta bem feita, Mufato. Os melhores cortes pelo melhor preço. Quando eu chego aqui no Mufato, eu vejo a qualidade do assunto. Ovos brancos dúzia, R$ 2,69. Frango inteiro, R$ 4,39 o quilo. Aceia ou ponta de peito bovino, R$ 10,98 o quilo. Patinho bovino peça pedaço, R$ 17,98 o quilo. Arroz tio João, R$ 5,14 o quilo. Papel mili, leve, R$ 16, pague, R$ 15,60 metros, R$ 13,97. Mufato, faz bem feito pro seu churrasco. Super Mufato, faz bem feito sempre. Olha aí, cara, agora é todo domingo. Amigos do Teodoro e São Paulo estão de volta, você sabia, né? Sim, sim. Às 11 da manhã, tá, gente? Aqui na TV Tarobá. Anote, todos os domingos, amigos do Teodoro e São Paulo, na telinha da TV Tarobá pra vocês. Às 11 da manhã, tá bom? Agora eu vou falar, vou te falar uma coisa pra você. Vou te falar pra você. Tá errado, viu, criançada, falar isso. Eu só tô falando de brincadeira, porque o certo é falar, vou falar pra você. Mas brincando, vou te falar uma coisa pra você. Eu experimentei o queijo de coalho com isso daqui. Que é a cobertura de sorvete. Experimentei o queijo de coalho com molho de pimenta. E experimentei também com água ardente. E agora experimentei com petit gato. De todas essas opções, a que eu mais amei foi com bolho de pimenta. Com água ardente é gostoso, mas eu não senti tanto gostar da água ardente. Não sei se ela é fraquinha. Você trouxe uma fraquinha pra não me escandalizar, né? Tá bom. Mesmo por favor do horário também, né? Por não achar que eu sou cachaceira, né? De repente, de repente não dava pra você terminar o programa. Vai, vai, né? É, então exatamente. Com a cobertura de sorvete, eu achei ousado. E achei inovador. Achei diferente. Eu gostei. Agora com petit gato, eu não sei. Eu tô na dúvida. Tô na dúvida. Achei muito doce. Não é ruim não, viu? Se você gosta de doce, 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 você vai gostar. Mas com esses três aqui, ó, arrasou. É por isso que eu vou virar os meus oinho para a receita do Alecá. De virar os oinho, tá? Depois eu experimento com petit gato. Lá que eu tô exagerando aqui, você fala assim, Ai Lu, imagina, né? A Fefe vai adorar. Sim. Ela já tá falando aqui, fala aqui na caixa, Fernanda, a Sharife. Eu vou adorar a sua torta, porque eu sou... É, formiga. É, formiga. Ela é formiga. Tá certo. Ali cá, mas são várias formas de consumir o queijo de coalho. Com certeza. Né? Com certeza. São várias formas e tem mais algumas, né? Porque ele é tudo de bom, o queijo de coalho, né? É, Lu, eu não deixaria de passar por aqui hoje sem dizer a você que eu tô feliz de estar passando por aqui, de vocês terem me convidado, né? E eu queria estar mandando um abraço pra minha esposa, né? Ah, me apaixonado. Pra todos os clientes aí dos eventos que eu fiz agora durante o final do ano e os que tem aí pra frente, eu dou um abraço pra todos, né? E quem quiser, continua me ligando que eu tô aí com a minha equipe pra estar fazendo os eventos, né? Micaelzinho, dá um foco, dá um foco na Lincar. Vai. Câmera 1. Dá um oi pra sua esposa, bem apaixonada, é legal? Sim. Eu tô aqui dizendo pra todo o seu, né? Não, pra ela agora. Sim, tô dizendo pra minha esposa e pra todos os seus telespectadores que se... Agora falhou. E justamente, não é por vergonha, é de repente... Não, mas o amor, no meu caso, hoje ele está em primeiro plano, mas eu, nesse mês que vem agora, vou estar fazendo 42 anos de casado. E isso tem um motivo, né? E o motivo é especial. E eu queria dizer a ela que enquanto o sentimento não fala, o sorriso expressa felicidade. Ah, que lindo! Demorou, demorou essa luz. Com certeza. Obrigada. Esse ano estaremos muito juntos, tá? Com certeza, com certeza. Estamos aí entusiasmados com a vida. Eu quero agradecer também a sua filha, cadê? Ali. A sua neta que tá aqui. Sim, tá aí, ó. As minhas convidadas de hoje. Vem pra cá, todo mundo. Vem cá, deixa eu encerrar com vocês. Corre, corre, corre. Vem, 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 vem. Eu vejo vocês amanhã, porque amanhã eu vou te ensinar a fazer uma saída de praia em 5 minutos, tá bom? Olha só. Tudo o que fizer... Faça com amor. Faça com amor, com certeza. Faça com amor. Beijo, tchau. Dá tchau lá, tá todo mundo assistindo você. Tchau. Tchau. Namorado, só namorado, namorado.